E aí E aí E aí Olha esse bolsinho Seu bolsa E aí 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 Oh, c'est trop bon Hum J'ai trop de la bella Hum E aí Um Um Hum Ne bouge pas, je vais te faire un petit brushing isso vai muito bem ela não se voa ou ela não se voa? ela é lá? ah, sim? eu faço ainda um pouco do do ah, sim não? não? ah, você está mal não, você vai ter o seveu você vai ter o seveu? eu vou ter o seveu você vai ter o seveu Ah, ui, 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 duzman, 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 duzman.